Olá, pessoal! Adivinha quem chegou aqui? Professor Jussilvio Pena! Quanto tempo, quase um mês que não colocava vídeo. Ó, PM Ceará colocava vídeo, mas não colocava vídeo sobre a PM Ceará. Isso! E por que, professor, parou de falar com a gente da PM Ceará? Gente, não foi isso. Eu coloquei PM Rio Grande do Norte, eu falei sobre os concursos da PM dos outros estados todos, a edital da PM São Paulo que saiu, só que eu achei que não deveria ficar brincando com a mente e com o coração de vocês. Vocês já estudaram três meses, a gente ficou nessa batalha aqui, foi maravilhoso, chegou lá, enfrentou a batalha, e agora estamos aguardando o resultado. Eu não posso ficar cada dia, toda semana, botando um vídeo falando a mesma coisa de resultado. Agora não, o resultado batendo na porta. Novidade, resultado chegando! Ô, meu Deus, agora que o coração vai ficar ansioso, ó. Eita! Vamos ver o que tem de novo aqui. A gente vai começar a falar da PM Ceará 2016. Primeiro, logo, o resultado. Gente, o resultado, todas as provas já foram corrigidas, tudo já está pronto, as listas já foram feitas, inclusive já foram encaminhadas ao governo do Ceará, já estão lá, e provavelmente deverá ser publicada dia 16 de novembro, ou 16 ou 17 de novembro no Diário Oficial. Tem tudo pra sair, só tem uma coisa, ela vai ser adiantada, ela vai ser colocada, mas o número de vaga das vagas das mulheres poderá sofrer alteração, como a gente sabe, né? Vai ter ainda um julgamento, aquela coisa toda, uma votação toda diretiva, e poderá subir de 5% para 20%. Mas para não atrasar muito o concurso, eles estão tomando essa decisão de lançar o resultado, e já ir adiantando, caso aumente o número de vagas das mulheres, serão chamadas mais mulheres para complementar, e pronto! Não vai continuar atrapalhando todo o concurso. Isso não é certo, mas isso foi o que chegou a mim, e é o que está para acontecer por esses dias. Então hoje é 13 de novembro, acabei de receber essa notícia agora, é um domingo, mas eu falei com uma pessoa maravilhosa, bem influente, e ela me disse que está tudo pronto. Então vamos acreditar, vamos acreditar que vem aí. Lógico, resultado, aguardar. Professor, mas eu olhei os comentários ali, todo mundo está lhe perguntando sobre nota de corte. Gente, depois que você faz a prova, olhar o gabarito, corrigir a prova, verificar o número de pontos, já vale, e muito. Se você ficou dentro daquelas classificações exigidas, fez o 40% do específico, fez o 25%, fez o 50% do total dos pontos, você está dentro, quer 60 pontos, ok. Agora não fique imaginando nota de corte. Ah, é que eu ouvi falar no cursinho que a nota de corte ia ser 72, em outro diz que ia ser 69, em outro diz que ia ser 60. Gente, como é que eles podem prever? Não existe isso. Ah, vou chutar também, deixa eu ver, adotei no lugar aqui para dizer para vocês, minha nota de corte, ah, larguei em algum lugar, não está aqui. Mas eu acho que a minha previsão foi, quem fez até 66 está fora. 67 é a nota de corte, 67 ou 68? Vai 67. E daí? Vai sair o resultado, e a nota de corte é 62. Olha, o professor Jússimo Pena mentiu, estudou com vocês, preparou vocês, e chega na hora de dar um valor fictício. Então vamos parar com isso. Então a nota de corte, não sei, acredito no 66, né, o 67. Acho que quem fez 66 vai estar eliminado. Tomara que não. Eu estou torcendo muito, que todos os meus alunos, todo mundo que estudou e conseguiu fazer acima dos 60, esteja dentro. Isso é o que a gente torce. Mas vamos ver, que não são tantas vagas assim, né? Então são 4.200 vagas, vamos ver direitinho. Gente, outra coisa, de olho nas próximas etapas. Você que fez 75 pontos, 80 pontos, 80 pontos, 85 pontos. Então, olha, de 75 e diante, rapaz, começa a ficar de olho nas próximas etapas. Nós não sabemos o desempenho de todo mundo. Então você pode vir na primeira lista, no finalzinho da primeira lista, você pode estar com 75 pontos. Pode acontecer isso, a segunda pode ser mais baixa, 70 e assim por diante. Então não sabemos, então fique de olho nas próximas etapas. Quais são as próximas etapas, professor? Inspeção de saúde. A inspeção de saúde é muito importante, está falando, né? A inspeção, no item 11 do edital, a inspeção de saúde, de caráter eliminatório, para avaliação de exames, médico, biométrico, odontológico e toxicológico, está de acordo com os termos da lei estadual, número 13.729, barra 06, e suas alterações. Aí só vamos participar dessa etapa, que foi aprovado na primeira etapa, né? Sai na lista dos concursos. Aí vou pular aqui, aí vem. Os candidatos convocados para a inspeção de saúde deverão arcar com as despesas de realização dos exames, laudos e imagens descritos no sub-item 11.5, que eu vou falar daqui a pouco. Todos os exames, laudos e imagens solicitados ficarão retidos pelo Instituto da OCP quando da realização da inspeção de saúde. Então muito cuidado, você vai precisar ter uma reserva financeira aí. Esses exames de saúde não vão ficar por menos de mil reais, não. É melhor todo mundo fazer sua reserva, para não ser pego de surpresa. Então cuidado, eu sei que não é muito, mas pode ser na hora. Os resultados dos exames e laudos exigidos nesse edital deverão conter o nome completo do candidato e número do seu documento de identidade, impresso ou escrito, e ter prazo de validade não superior a 60 dias entre a data de realização e sua apresentação à banca examinadora. Por isso que eu não quero que ninguém faça logo. Por quê? E se colocar aqui, pra entregar os exames vai ser 10 de fevereiro? E aí? Vai passar os 60 dias, você perdeu. Vai ter que fazer tudo de novo. Então, por favor, nada de fazer exame adiantado agora. Ele vai continuar falando um monte de coisa, eu quero que vocês leiam esse item 11 do edital, e eu vou colocar o edital de novo no link de descrição do vídeo aí. Lá no link de descrição do vídeo também eu tô botando várias aulas de matemática que a gente estudou, pra quem vai estudar, pra ter em São Paulo, que saiu o edital, daqui a pouco eu falo. Então vamos ficar atentos, gente. Aí o candidato deverá apresentar no dia da inspeção de saúde os seguintes exames, obrigatoriamente acompanhados dos respectivos laudos. Hemograma, tipo sanguíneo, fator RH, glicemia e jejum, ureia, creatinina, chagas, VDRL, HBS, TGO, TGP, EAS, eletrocardiograma, raio-x simples do tórax, eletroencefalograma, audiometria, laudo oftalmológico completo, que é aquele que envolve acuidade visual, com e sem correção, pressão intraocular e fundo de olho, inclusive avaliação cromática, ultrassonografia pélvica ou endovaginal, para as candidatas do sexo feminino, radiografia panorâmica das arcadas dentárias, raio-x simples da coluna vertebral, exame toxicológico, sendo que este deverá ser entregue, quando a inspeção de saúde é envai-lope devidamente lacrado pelo laboratório, então gente, é muita coisa, é muita coisa, eu não vou aprofundar agora nisso aqui, porque ainda não saiu o resultado, quando sair o resultado a gente vai ter um vídeo falando sobre isso, para não errar, pelo amor de Deus, exame biométrico será considerado não recomendado ao exame, ah, é o que ele fala, no exame biométrico, candidato que foi quadrado em pelo menos uma das causas de inabilitação descritas a seguir, então, possuir altura inferior a 1,62m do sexo masculino e 1,57m do sexo feminino, a ferida com utilização de um estadiômetro, gente, pelo amor de Deus, se você tem 1,60m, você é do sexo masculino, 1,59m, existem exercícios que podem aumentar você até em 3cm, então comece a fazer isso, exercícios de alongamento, de estiramento, pesquise no Youtube, eu vou pesquisar e colocar para vocês também, é muito importante, você pode crescer 1, 2 ou até 3cm, então quem tem essa margem de 1, 2cm, por favor, são exercícios de alongamento, ele está tocando no teto todo dia, ele está ficando na ponta do pé, ele está fazendo isso aqui levantar e a pessoa vai realmente desgrudar um pouco a sua musculatura, a sua parte óssea toda, eu não sei direitinho, mas isso já aconteceu com nossos alunos lá no curso Opção da Bahia e o pessoal se deu bem, então quem tinha diferença de 1, 2cm, então por favor, cuidado, para depois não estar chorando, depois de ser aprovado, jogar tudo fora, e aí tem um monte de coisa, mas eu não vou mexer nisso agora não, como eu falei, eu vou esperar sair o edital, outra coisa, já deve estar cuidando da parte física, né, porque você vai ter lá no curso a parte, o teste de aptidão física, ah, mas eu sou bom, eu consigo fazer não sei o que, gente, dá uma lida aí direitinho, na tabela 14.4, onde ele fala, é, dos exercícios, na tabela 14.1, desculpe, teste de flexão dinâmica de braço da barra fixa, para o sexo masculino, e logo embaixo, tem para o sexo feminino, então vem, posição inicial, o candidato posiciona sobre a barra, à frente do examinador, ao comando de, em posição, o candidato empunhará a barra, com as palmas das mãos, voltadas para fora, empunhadura em pronação, é o nome que dá, mantendo os braços, completamente estendidos, com o corpo na posição vertical, pernas estendidas, e pés sem contato com o solo, ao comando inicial, o candidato, flexionará simultaneamente, os cotovelos, até ultrapassar com o queixo, a parte superior da barra, e em seguida, voltará à posição inicial, pela extensão completa dos braços, o corpo deve permanecer, na posição vertical, durante o exercício, para ser considerado apto, neste teste, o candidato, deverá realizar, três repetições, corretamente, três, ah, isso é fácil, é três, gente, tenta fazer primeiro, faz seu TAF antes, começa a reunir, quem fez mais de 72, 73, 74 pontos aí, se reúnem aí, começa a brincar, isso é importante, eu já vi muito candidato nosso, ser aprovado na prova, até entre os 50 primeiros, e depois ser eliminado, até entre os 10 primeiros, na parte do feminino, é quase a mesma coisa, tem de ler direitinho aí, depois a gente fala disso também, só que, a mulher, nesse caso, ela não vai precisar fazer as três, flexões, ela basta, ela ficar na posição estática, por oito segundos, então, aí vai explicar tudo direitinho, e, depois você vê, qual a outra coisa, é a flexão, o teste de flexão abdominal, para o masculino e feminino, né, deixa eu ver aqui, o candidato, sexo masculino, deverá realizar, 35 repetições, ininterruptas, e do sexo feminino, deverá realizar, 28 flexões, ininterruptas, então, beleza, tem também, o teste de corrida, para o masculino e feminino, o candidato, sexo masculino, deverá percorrer, a distância de 2.300 metros, então, 2.3 km, 2.300 metros, dentro, do tempo de 12 minutos, a candidata, do sexo feminino, deverá percorrer, a distância de 1.900 metros, quer dizer, 400 metros a menos, dentro do tempo, de 12 minutos, então, comecem a fazer isso, comecem a caminhar, depois, comecem a trotar, depois, comecem a correr, eu tenho certeza, que com a corrida bem leve, vocês conseguem fazer isso, bem leve mesmo, mas precisa estar treinando, ainda mais que a corrida, não tem duas tentativas, ó, no edital fala, os testes previstos, para avaliação de capacidade física, serão realizados, em até duas tentativas, com exceção da corrida, será realizado, em apenas uma tentativa, para cada oportunidade, mas pulando tudo isso, né, é só para alertar vocês, o vídeo, hoje, era só mesmo, de olho, na nota de corte, o resultado chegando aí, com fé em Deus, agora é dia 16 de novembro, 16 ou 17, com fé em Deus, vai ver todo mundo vibrando, né, acabar logo isso, tirar da cabeça, já fizemos a prova, então o que vem é o resultado, próximos concursos, Polícia Militar, já vamos começar a estudar, já vamos começar a postar as aulas, a partir de amanhã, já tem aulas aí, gravadas, que se viu para a PM Ceará, que serve para a PM São Paulo, então já está aí, tudo direitinho, em São Paulo, são 12 questões de matemática, 18 línguas portuguesas, a prova é bem tranquila, 4 de geografia, 4 de história, 2 de atualidade, 5 de informática, e 5 de administração pública, todas valendo o ponto, e tem mais a redação, que também vale 50 pontos, 50 na prova, 50 na redação, gente, estamos estudando para São Paulo, governador do Rio Grande do Norte, prometeu que até o final do ano, saia o edital, então estamos esperando, por ele acreditando, o governador de São Paulo, prometeu, o Geraldo Alckmin, que saiu agora em novembro, saiu, então cumpriu com a palavra, vamos ver agora, que o Rio Grande do Norte, cumpriu com a palavra, graças a Deus, o do Pará, cumpriu com a palavra, o de Pernambuco, cumpriu com a palavra, o do Ceará, cumpriu com a palavra, o de Minas Gerais, o de Goiás, também cumpriu com a palavra, esses dois níveis superiores, foram os concursos da Polícia Militar, Alagoas também, o governador já citou aí, que em breve vai sair, então vamos aguardar, não sabemos quando, muita gente, ah, ele falou que era até o final desse ano, não vi isso em lugar nenhum, Toquiotins, esse está sendo enrolação, Toquiotins, Bahia, enrolação pura, eles falam, mas você não pode acreditar, então os dois estão só brincando com a população, né, o Piauí, é, tá na hora, Piauí, Maranhão, Espírito Santo, tá na hora, estamos aguardando, então para 2017, eu acredito que esses todos aqui, vão vir em 2017, talvez, o do Rio Grande do Norte, da via esse ano, tem aqui, agente presidenciário do Ceará, bombeiro militar de Pernambuco, esse, tudo aí, estamos aguardando a edital, só acreditamos quando sai realmente, Polícia Rodoviária Federal, com fé em Deus, em 2017, para nível superior e para nível médio, PF, também acredito, acredito no nível superior para PF agora, não acredito no nível médio agora, em 2017, e vários tribunais, vem sair concurso por aí, muita coisa, gente, vou ler os comentários ali rapidinho, antes, é, o último vídeo que eu tinha gravado sobre a PMCRA, foi o concurso PMCRA 2016, resultado e número de vagas, dia 19 de outubro, hoje 13 de novembro, esperei quase um mês, 25 dias, para lançar um novo vídeo, para não ficar muito repetitivo, e depois eu lancei um, que era promoção, concursos 2016.2017, o tema era, concursos 2016.2017, edição especial do 10 mil inscritos, valeu galera, foi no dia 1º de novembro, e lá eu disse que a pessoa que tivesse mais curtidas, até o dia 10, nos comentários, o comentário tivesse mais curtidas, até 10 de novembro, ganharia o livro, a reforma da matemática na sua casa, sem nenhuma despesa, então o vencedor, estou avisando aqui, que foi o Herbert Fernandes, por favor, o favor Herbert, leia lá, mande um e-mail para mim, mestrejussibopena, arroba gmail.com, manda um e-mail para mim, com o seu endereço, CEP, nome completo, para eu poder mandar seu livro, em breve, para você estar recebendo, e colocar aí, para a galera ver, ele teve 40 curtidas, em segundo, tivemos o Jean, Maru com 20, e em terceira, Ana Covelo com 19, então o que é que acontece, o Jean, Maru e a Ana Covelo, se quiserem também, o livro, eu estou dando um desconto, de 50% para vocês, então em vez de pagar, 39,90, vocês vão me pagar, 19,95, quer dizer 20 reais, então gente, vocês procuram, manda um e-mail para mim, mestrejussibopena, arroba gmail.com, e eu, já sei que vocês vão ter o direito, vou dizer, vou mandar a conta, vocês vão depositar na conta, o valor, e eu vou mandar o livro, para vocês, por esse valor, abaixo do preço de custo, vou acabar pagando, mais de correio, uma dinheiro, para transportar, mas, é a promoção, estou fazendo aí, isso é importante, para todo mundo, conhecer o meu trabalho, estou muito feliz, com o valor, que vocês deram ao meu trabalho, gente, já estamos estudando, raciocínio lógico, já estamos na aula 4, vou gravar a aula 5 aí, então o pessoal do Ceará aí, começar a estudar também, em geral, para todos os concursos, pelo amor de Deus, não fique esperando a edital sair, não, vamos estudar, nós estamos estudando, para todos esses aqui, agora, e breve, já vem aí, as aulas do professor Josué Ferreira, de língua portuguesa, e redação, para me ajudar muito, o professor Paulo Ricardo, de história, também vai gravar algumas aulas, vai deixar para mim, muito boa também, eu estou tentando entrar em contato, com mais dois grandes professores, para a gente ter um material bom, deixa eu ler aqui, rapidinho, para a gente fechar o vídeo de hoje, os comentários do vídeo, concurso PNC Ará 2016, resultados, e número de vagas, que eu coloquei 19 de outubro, tem aqui a Liette Maia, professor, parabéns, Deus domine seu caminho, muito obrigado, Liette, Israel Sampaio, estava com 84, cai para 79, essas questões, que eles mudaram o gabarito, nada a ver, pô, mas eles mudaram 4, você perdeu 5 pontos, está meio estranho, é para perder, no máximo 4, ou menos, que às vezes você perde, num lugar que você está com o número par de erros, você tem 2, você erra mais 1, 3, não perde nada, você só perde 1 ponto, a cada 2 questões, você só perde 1 ponto, com 2 questões, você perde 1 ponto, com 4 erradas, você perde 2 pontos, 6 erradas, você perde 3 pontos, 7 erradas, continua do 3, então, tem alguma coisa errada, que sua conta é Israel, mas, vamos correr atrás, Edilene Nunes, ótimo professor, obrigado Edilene, Helio Vessosa, absurdo reverter o gabarito da questão 103, da prova 4, de direito constitucional, desnecessária a presença do aviso prévio, pois o mesmo já estava implícito na questão, se queriam mexer na resposta, que anulasse pela possível ambiguidade, mas continuam a entender, que o gabarito correto seria certo, e não é, a gente estava com 93 pontos líquidos, que aí para 91, Juazeiro do Norte, poxa Helio, queria lhe ajudar aqui, mas nessa área, não entendo nada, breve teremos um grande professor também, que vai ajudar na área de direito, é o professor Levi Moscovitz, então, ele vai gravar também um vídeo, eu colocar aqui, falando sobre dicas para direito, estamos esperando os concursos, que cobram mais essa área, começar a pedir, então, a gente vai, estou montando uma grande equipe, para o nosso canal aqui, vai ficar maravilhoso, mas, desculpe, é aquela coisa, não entendo mesmo, e seria ruim, eu falar qualquer coisa, Marcos Dantas, professor, novo vídeo sobre, a média dos cortes, a mesma coisa, ô Marcos, já falei aí no início do vídeo, Lucas Leandro, estava com 71, caiu para 67, caramba, 4, e as 4 derrubaram, ele muito, veja essa contagem direito, tem algum lugar, que você deve ter saído, de uma contagem pá, e foi para a contagem ímpar, não acredito, que ninguém perca 4 pontos, ainda mais que 3, foram de direito, então foi no mesmo lugar, então 3 de direito, você errando as 3 de direito, se você estava com o número ímpar lá, errou mais 1, daria 4, você perderia 2 pontos aí, e na de português, se você estivesse com o número ímpar, e juntou, você perderia mais 1 ponto, 3, ninguém pode perder 4 não, o máximo de perdida 3, eram 4 questões, mas só pode se perder 3 pontos, essas contagens estão erradas, cuidado, agora, Tomé, há quanto tempo, professor? Professor, ouvi dizer que poderá ter uma 4ª turma, procede, até agora não vi falar nada disso, é os boatos que aparecem, e aí, muita gente falando, o jeito agora é estudar para outra coisa, tirei 68, e ainda tinha esperança, agora, com esse outro gabarito, fiquei com 64, o sonho acabou, essa contagem também está errada, Igor Batias, vamos dar uma olhada, Silmara Pacheco, professor, o senhor tem noção do transtorno que o senhor causou, depois dessa ideia que o senhor deu, só atrasou ainda mais a saída do resultado, isso, ainda vai render muita confusão, acho que eles devem aumentar a quantidade de vagas em outro concurso, minha nota foi baixa, 76, mas acho que está, mais fácil eles cancelar o concurso, que aumentar as vagas, a Silmara está falando sobre o aumento de vagas para o sexo feminino, Silmara, o negócio, eles não vão anular o concurso em hipótese alguma, o negócio é que vai ser cumprido a justiça, o sexo feminino, nesse caso, tem direito a mais vagas do que 5%, então, está lá para ser julgado, se vai dar certo ou não, não sabemos, por enquanto, toda parte do governo está querendo que aumente até para 20%, mas isso não atrapalha o concurso e dada, não vai prejudicar em nada, e muito menos anular o concurso, então, não procede, e se aumentasse as vagas, você com 76 pontos, teria até chance, agora, com o número de vagas que for oferecido, 76, você estaria fora realmente das três listas, porque pelo que eu vi, pelo número dos pontos das mulheres, foi bem alto, as mulheres, São Paulo mesmo, gente, não tem distinção de sexo, está lá, 2.392 vagas, para homens e mulheres, não tem distinção de sexo, então, todo mundo que estude, é livre, gente, Eleomar Castro, muito bom sua dica, professor, as mulheres merecem, Deus abençoe cada vez mais, pelo que o senhor é, parabéns mesmo, ele vai estar dominando sua caminhada sempre, amém, muito obrigado por tudo, abraço, professor, valeu, valeu, como vocês verem, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, quer dizer, achou ruim ter melhorado para um lado, mas é a vida, a gente tem que estar trabalhando sempre com isso, e não ficar se preocupando, não podemos parar de trabalhar, a ideia é que eu nunca vou parar de querer ajudar, eu me sinto bem ajudando vocês, então, isso é o que é gratificante para mim, aí tem gente que diz, o João Silva deve estar ganhando muito dinheiro com o YouTube, ganhei esse mês 29 dólares, gente, é o que o YouTube, nunca saquei, que eu não cheguei ainda nos 100 dólares lá no total, somando os meses, mas breve eu vou sacar, e aí vou tomar tudo de cerveja aqui, em homenagem a você, não vou aguardar para quando eu for para a formatura na PM Ceará, que eu quero chegar lá e comer água com a galera, gente, falando sobre o canal, 10.660, muito obrigado galera, muito obrigado, não esperei que ia ter tanta gente no canal assim, 10.660, e como eu falei, eu faço 50 anos, dia 2 de abril de 68, eu só uso os algarismos pares, 0, 2, 4, 6, 8, e daqui a 16 meses e meio, eu estarei fazendo 50 anos, então eu quero chegar, eu quero de presente de aniversário, os 100 mil inscritos, porque eu quero ganhar aquela placa do YouTube, para botar aqui, aquela que o pessoal tem, que teve um rapaz que curtou e tudo, que é massa, então eu quero uma também, para virar YouTuber, é, tirando onda, gente, e hoje tem o que, 10.660? Então está pouco, já estão aí, já temos 10.660, já estamos no 10.6% do objetivo, então estou precisando somente de 89.370, 10.640, então, rapidinho, me ajudem, galera, mais uma vez, muito obrigado, quem é do canal, quem não é do canal, se inscreva aí no canal, quem é do canal, dá um joinha, se gostou, se não gostou, dá um joão, mais uma vez, estou aqui sempre junto com vocês, falar dessas coisas, me deixa um pouco tenso, né, que o resultado é entrar nessa agonia, mas daqui a pouco, já estou gravando um vídeo, para a gente começar a estudar, então vamos estudar, vamos pensar em todos os outros, professora, e se eu passar na Ceará, na terceira turma, passar na primeira turma, no Rio Grande do Norte, vá para onde você quiser, eu quero que você passe em todos, e fique com esse fobrinho na cabeça, professor, eu passei na PF, na PRF, em todos a PM, e agora eu vou para onde? Isso aí é maravilhoso, não pode não passar em nenhum, e eu estou aqui, junto com vocês, até a sua vitória, tenha certeza disso, galera, mais uma vez, muito obrigado por tudo, a vida é dura para quem é mole, não esqueça disso, insista, persista, e não desista, valeu pessoal! tchau!